Vamos também de Z800, hein? Z800, vamos fazer lavagem detalhada, deixar essa moto também zerada, hein? Isso aí. Isso aí, hein? Z800 também finalizada, hein? Todos os detalhes, olha o brilho das peças. A moto ficou zerada. Todos os detalhamentos de plástico, roda, frente. Isso aí, finalizada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.